Você ligadinho aqui na programação da TV Gazeta, vem chegando agora o bloco Mês de Férias. O que é esse bloco? São ofertas imperdíveis, vários segmentos para você aproveitar esse mês de férias e fazer uma ótima compra. Olha só! Promoção Mês de Férias aqui na Chocolândia, aproveita, olha, muitas ofertas, como por exemplo aqui, ó, Chocolate Meio Amargo à Barra, 2,1 kg da Cical, de R$ 66,90 por R$ 59,90. Esse preço aqui ainda é preço de Páscoa, aproveita a promoção Mês de Férias. Mês de Férias vem com a melhor promoção na Baipac, porque a criançada suja a casa, vamos limpar a casa. E olha esse rolão aqui, 240 metros, ele tem 28 centímetros, sabe quanto? Era R$ 72,00, passou para R$ 68,00, só que agora nas férias R$ 59,00, 240 metros, é Baipac. Mês de Férias na TV Gazeta, é claro que Copos.com é uma oferta especial, a pipoqueira chega e acaba, é sucesso. E a criançada adora nessas férias, R$ 129,90 você leva uma pipoqueira como essa, mas onde, gente? Copos.com, vem buscar a sua. Aqui no Auto Shopping Nações Unidas, tem mais de mil veículos esperando por você com preços especialíssimos. Por exemplo, tem Jeep Compass Longitude 2.0 Automático 2019 com 40 mil quilômetros. R$ 115,990, Auto Shopping Nações Unidas. Tem novidade no armazém de Minas Mix, viu gente? Olha só, sofá Turquia, maravilhoso. Ele é retrátil, reclinável, com nove estágios de catraca, duplo molejo, qualidade e conforto absoluto. Você não vai acreditar no preço. A partir de R$ 12,00, de R$ 249,00 é seu. Viu só quantas novidades, quantas oportunidades e dicas que você encontra aqui no Bloco Mês de Férias, mas não para por aí não. Isso acontece durante toda a programação da TV Gazeta, então fique ligadinho que daqui a pouco vem chegando mais Bloco de Férias para você aproveitar. R$ 15,00.